Olá, amigos. A minha participação no Falaí essa semana é diretamente do Congresso Nacional. Eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e o assunto não poderia ser outro. A reforma política que está tramitando aqui na Câmara e que depois vai para o Senado. Não é isso, Menezes? Olá, Zé Américo. Esse Falaí de hoje está super chique, né? Agora temos também uma participação sua direta de Brasília. Muito bem. Vamos lá a tal da reforma política, então. Como é que você avalia o resultado dessa reforma política pelo andar da carruagem? Zé, minha opinião sobre essa reforma política vai de encontro a uma porção de gente, uma porção de conceitos sobre isso. Eu acho que ela está sendo feita com base em três coisas muito ruins, que é a covardia, a hipocrisia e a demagogia. Está se tentando agradar o judiciário, a uma pseudo opinião pública, os endereços dos partidos. Isso não vai dar certo. Agradar todo mundo não funciona. E tem uma outra coisa que é muito mentirosa, que está se tentando formar um conceito, de que deve ser tudo de grátis. Não existe democracia gratuita em parte nenhum do mundo. Nós estamos vendo aí uma falta de consenso imensa com relação ao que será essa reforma. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e o próprio ministro, e o outro ministro também, o Alexandre de Moraes, já se posicionaram totalmente contra o fundo, a criação do milionário, do bilionário fundo de campanha partidária que os deputados querem criar, de 3 bilhões, 4 bilhões, quase 4 bilhões. A verdade é que a população precisa saber que o fundo já existe. Hoje o fundo está na casa de 1 bilhão e meio, mais ou menos, porque você soma os 860 milhões hoje já disponibilizados para os partidos, com mais os impostos relativos ao tempo de televisão, que as empresas deixam de pagar esses impostos e cedem aquele horário gratuito para a propaganda política. Isso está em torno de 500 a 600 milhões anuais. Então, somando isso assim, 860, 814, 1 milhão e 400, com mais alguns recursos aí, dá um milhão, um bilhão e meio. Então, esse já é o fundo. Eles querem mais um fundo do que querem mais dinheiro para a campanha. Mas o pior não é isso, hein, Menezes? Está surgindo aí até proposta de criação de bingos para arrecadação de fundos de partido, de sorteios, etc, etc e tal. Então, a situação está muito grande. Ou a população se manifesta nas redes sociais, ou vai para as ruas, ou então vai ser mais uma daquelas aberrações jurídicas criadas na Câmara dos Deputados e, possivelmente, vai ser homologada pelo Senado. Então, hoje, nós estamos aqui, na quarta-feira, acabou de ser aprovado, em uma das comissões da reforma política, o fim da coligação partidária e a criação da cláusula de barreira para os partidos. Essa cláusula de barreira é que limita a participação de alguns partidos que não tenham uma votação expressiva. Eles passariam a também não ter acesso a tempo de televisão nem ao fundo partidário. Mas, em compensação, se aprovou, Menezes, uma tal de uma federação de partidos nanicos. Eles podem se agrupar e agruparem e passar a ter acesso a tempo de televisão e ao fundo partidário. Então, não sei se esse agrupamento, essa federação, é a mesma coisa de uma coligação. Ao meu ver, parece ser. Mas a deputada Sheridan, do PSDB, ela disse que não é coligação partidária. Mas, ao meu ver, é uma coligação partidária disfarçada de federação de partidos pequenos. Mas o fato, Menezes, é que a gente está aí nesse imbróglio que é essa nova legislação que deve ser aprovada a toque de caixa da reforma partidária. E isso impactua diretamente na vida do brasileiro, não é isso? O resultado de tudo isso vai ser uma tremenda confusão, uma reforma de araque para atender pseudamente a opinião pública, passar uma gaiva no judiciário, que resolveu se intrometer em tudo quanto é coisa atualmente. E aí vem mais uns macacos aí pendurados no galho e pronto. Na outra eleição, depois de 2018, vamos ter mais reforminhas. A outra alternativa vai ser, deixa uma confusão nessa tal de reforma, recorre-se ao Supremo Tribunal Federal, que no final das contas vai regulamentar isso tudo e vai dizer como serão as eleições com aquelas ideias muito estranhas dos membros do STF, que a gente tem visto atualmente. Uma das mais esquisitas é o senhor Barroso, que acha que o financiamento privado pode voltar, desde que a empresa tenha a mesma relação ideológica com o partido ou com o político que estiver financiando. A outra coisa, Menezes, é que tudo isso tem como pano de fundo a ideia de que as campanhas devem ser barateadas. Agora, é interessante, quando se fala em baratear campanha, se fala em baratear custos de propaganda de campanha. Não é verdade, a propaganda partidária, a propaganda na rádio, na TV, na internet, representa, se eu não estou errado, representa apenas 20% dos custos em campanha política. Então, é bom que se avalie que o marketing não é o grande responsável pelo alto custo das campanhas. No mais, é o seguinte, não tem financiamento público, não tem financiamento privado, onde é que vai se arranjar em dinheiro? Só tem duas instituições, entidades, seja lá como for, que vão ter dinheiro vivo na mão para financiar a eleição. É traficante, o narcotráfico e as igrejas. É isso mesmo que a gente quer? Que as campanhas sejam financiadas pelo narcotráfico e pelas igrejas exclusivamente? Não vai dar certo isso. Vamos piorar tudo. Vamos pensar melhor no que realmente é preciso fazer, que tipo de reforma ampla, sem hipocrisia, sem demagogia e sem mentira. É isso que a gente está precisando agora. Outra coisa, Menezes, é que a gente observa que por não estarem utilizando as redes sociais de forma adequada, os deputados terminam colaborando para essa verdadeira valbúrdia que está acontecendo nas redes sociais e da manifestação contrária da população a toda e qualquer proposta que surja. Então, todo mundo é contra a reforma política, é contra fundo partidário, é contra bingos, é contra tudo, já virou uma chacota e eles estão se desqualificando cada dia mais. Ninguém acredita mais que essa reforma política possa ser uma reforma que vá melhorar o cenário, que vá melhorar, que vá dar um novo horizonte à questão política e isso só faz prejudicar. A ausência de um tratamento de comunicação sério dessa comissão no que diz respeito a esse assunto tão importante só faz prejudicar a compreensão da população com relação a isso. Então, eles pecam porque se omitem de fazer uma comunicação clara, uma comunicação verdadeira e terminam, claro que existe também uma intenção de não tornar clara essa discussão, mas o fato é que eles não tornam clara, mas termina chegando para a população de uma forma super deturpada. E, claro, a cobertura só da grande mídia não é a cobertura que satisfaz. Tem que se entender no meio político que as redes sociais, como a gente já vem batendo aqui, as redes sociais têm papel fundamental e, salvo engano, eu acho que vai ter importância fundamental no resultado das próximas eleições. Quem viver, verá. Aí começam as invenções. Ah, o distritão. Ninguém nem sabe direito o que acho é distritão. Distrital misto, parlamentarismo, tudo pseudamente para atender a opinião pública. Que o distinto público não sabe o que é distritão, não sabe o que é distrital misto. E parlamentarismo, como assim? Uau! Sai aí perguntando a opinião pública, esqueça um pouco esses segmentos da classe média que estão opinando sobre isso e sobre aquilo. Vou perguntar lá ao sujeito que está preocupado com o preço do supermercado, com o transporte coletivo, com a saúde é ruim, o senhor quer o parlamentarismo. Eu disse, oi? O que eu acho mesmo que não faz diferença nenhuma, diga-se de passagem, é que se deveria partir para essa eleição para discutir essas coisas. Você quer distritão? Sabe sei lá o que. Você quer distrital misto? Você quer o presidencialismo? Você quer o parlamentarismo? Aproveita e faça um grande plebiscito. E vão todos para a campanha eleitoral, defender distritão, distrital misto, parlamentarismo, seja lá o que for. Não adianta ficar baseado em pesquisas de opinião pública. Vai lá e pergunte a todos os eleitores que comparecerem às urnas. Vamos votar em um monte de coisa. E faça uma campanha para decidir se devem ou não ser implantadas essas ideias exóticas no Brasil. É o que eu penso e acho também que tem que ter financiamento privado de campanha. Sim, senão vai tudo cair nos cofres do governo. No mais é, você tem toda a razão. Esse pessoal não vai para as redes sociais, que é o melhor instrumento no momento para se discutir as coisas. E não se discute com a sociedade essas propostas todas. Então vão inventar mais uma reforma política que não vai ter aderência popular. Vai ser mais um macaco gordo pendurado no galho. E nas próximas eleições fazemos uma nova reforma. É o que é. Então é isso. A reforma partidária é o assunto da semana. E na semana que vem vai continuar sendo o assunto. Porque não vai ser resolvido assim de uma hora para a outra não. Então não corre, corre. Mas tem muita controvérsia rolando nos bastidores. Nosso Fala aí dessa semana fica aqui. Aquele abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.